O mais corrupto mentiu que ia explodir os quartéis Guandu e fuzilar a FHC. Será que vai ter golpe? O minto ia mandar para o espaço a caserna e o Guandu. Não fez e ainda foi expulso do exército. Aspas, mentiroso, corno, moambeiro e contrabandista, além de eleitor de colo. Fecha aspas. Estas foram as impressões de um relatório secreto do Ministério do Exército, datado de 27 de julho de 1990, sobre o hoje presidente Jair Bolsonaro. O eleito mais corrupto do mundo em 2020, quando o deputado falava em fuzilar a FHC por vender estatais e petróleo. Não fuzilou a FHC e mirou sua artilharia nas estatais e seus trabalhadores. Em plena pandemia, quer privatizar todas as estatais, inclusive a Petrobras. Vendeu a BR Distribuidora, onde centenas de petroleiros foram demitidos e outros milhares tiveram que aceitar redução de até 40% do salário ou iriam para a rua. Bolsonaro, com a amnistia inconstitucional do deputado Daniel Silveira, faz balão de ensaio para livrar seus filhos de uma provável cadeia. Entre outros crimes, o clã e o próprio Bolsonaro estão envolvidos em rachadinhas. E Bolsonaro ainda foi indiciado por nove crimes na CPI da Covid. Se os filhos do presidente Bolsonaro e o próprio, com seus 143 pedidos de impeachment, já se sentem ameaçados de prisão, ficarão muito mais ameaçados com uma tentativa frustrada de golpe. Não podemos esquecer que o golpe militar de 64 e o de 2016 contra Dilma foram por obra e graça dos Estados Unidos. Mas agora os Estados Unidos estão envolvidos e desgastados com a guerra na Ucrânia. Assim, creio ser pouco provável que iriam para mais um desgaste apoiando um golpe no Brasil. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção.